Tertulhinho vai deixar até mesmo seu próprio pai completamente decepcionado com suas atitudes. Tanto é que o coronel vai passar a ajudar José secretamente e fazendo parte de um plano genial elaborado para desvendar a maior mentira da vida de Tertulhinho. E Madinho não vai acreditar que foi enganado pelo próprio pai e vai acabar se dando mal pra valer. O coronel Tertulhinho se divide entre seu filho e seu antigo empregado, José, por quem ele sempre teve mais consideração. Já que na sua opinião, Tertulhinho sempre foi mimado demais por Deodora, enquanto José foi muito bem criado por Dalmé. Se tornando um cabra macho pra danar, homem de fibra, trabalhador e competente. Mas as últimas atitudes de Tertulhinho fizeram o coronel repensar e retirar completamente o apoio que dava ao filho, se tornando um aliado secreto de José Mendes. Tudo poderá acontecer logo após o empresário se livrar de vestir o paletó de madeira, quando o temido jagunço finalmente deixar a cidade. Em segredo, o coronel Tertulhinho vai procurar José pra conversar. José se surpreende. Ah, que devo a honra, coronel. Tertulhinho dá um abraço no ex-empregado e fala. Ah, que bom que tu se safou dessa, meu filho. José não entende e fala. Mas o que é isso, coronel? Tu nunca fosse demonstrar sentimentos pelos empregados? Tertulhinho comenta. Isso é o que tu pensa. Se Dalmé pudesse estar aqui pra te contar sobre mim, como eu sou de verdade, mas deixa pra lá. O importante é que tu tá vivo e não corre mais nenhum perigo. José discorda. Coronel, com todo devido respeito, mas o teu filho, Tertulhinho, ele já mostrou do que ele é capaz, né? Já mostrou que não tem limites. Eu não acredito que ele vá parar por nada nesse mundo até me ver dentro de um caixão. O coronel ainda tenta argumentar que não é bem assim, mas logo admite que o empresário tem razão. Tertulhinho, assim, foi mimado pela mãe e puxou ela. Acho que pode ser dono de tudo, até mesmo de Candoca. José comenta. Candoca é uma mulher livre, dona de seu próprio destino, coronel. Ele responde. Eu sei muito bem disso, mulher forte e de fibra. Foi ela quem deu um jeito no Tertulhinho. Botou ele no bom caminho de trabalhar e ter alguma responsabilidade. Tanto no profissional quanto na família. Pelo menos por algum tempo, né? Porque agora, agora parece que ele tá de volta ao Tertulhinho inconsequente. Que não consegue pensar em nada que não seja essa vingança besta e sem sentido. E o Zé comenta. Não, eu não vou me acuvardar não, vice-coronel. Eu não vou sair da cidade e nem vou desistir dos meus planos e objetivos. Nem vou deixar Tertulhinho me atrapalhar em nada. Tertulhinho comenta. Eu não vim te pedir pra ir embora, não. No pelo contrário. Eu vim dizer que conta comigo pro que precisar. Tertulhinho não precisa saber. Mas eu tô do seu lado. E o Zé agradece. Isso significa muito pra mim vindo do senhor, vice-coronel. Fico muito agradecido e honrado mesmo. Alguns dias se passam e tudo vai mudar com a chegada de Adamastor na cidade. O andarilho que salvou José Mendes vai ser acolhido por Timbó e Tereza. E finalmente vai ser reconhecido por José. Que se emociona. Meu salvador. Meu bom samaritano. Por onde tu andasse. Eu te procurei por todo canto, meu amigo. Botei até investigador pra lhe procurar. Adamastor fala. Eu estive esse tempo todo na minha casa. Perto de onde eu lhe encontrei. Longe de tudo. Só eu e a minha criação. Mas aí eu precisei passar na cidade. E descobri que tava sendo procurado. E quando me deram o recado de que o homem que me procurava era de canta pedra. Eu resolvi vir imediatamente de ver do que se tratava. José abraça o homem e fala. Se não fosse pela tua bondade. Eu não estaria aqui hoje. Tem mais de uma década que tu me salvou a vida. E até hoje eu não pude lhe agradecer. Adamastor comenta. Eu não fiz mais. Mais do que a minha obrigação. Como bom cristão. Ajudar o próximo. Se todo mundo fizesse isso. O mundo seria um lugar melhor. Não é mesmo? José concorda e fala. O que aconteceu com seus olhos? Timbó me disse que tu não enxerga mais nada. Timbó completa. Tá mais cego que um morcego esse aí. Não sei como conseguiu chegar até lá em casa sozinho. Parece que era um anjo guiando ele. Adamastor ri e fala. Eu aprendi a me localizar no meio dessa escuridão do mundo. A luz já não me faz mais falta. Mas me diga, José. Me diga. Como anda a sua sogra, a dona Dodouca? José questiona. Tu conhecesse a dona Dodouca, foi? Adamastor confirma. Oh, se conheci. Disse ela que tu tava vivo. No hospital da cidade de Itaipa Seca. E o Zé revela. Ih, rapaz. Tu não soubesse não, é? Ela teve um mau súbito. Faleceu naquela época. Pelo jeito, antes mesmo de ter contado uma novidade pra alguém. Adamastor se surpreende. Oxe. Meus sentimentos. Eu não sabia. Quase que ela tinha sido a única pra quem eu falei de tu. Ainda bem que encontrei aquele teu primo pelo caminho. Deve tu ter sido nosso padrinho pra disser isso. Que colocou ele ali no meu caminho. Ou então ninguém até te encontrado lá. Não é mesmo? José fala. Mas, rapaz. Eu não tenho primo nenhum, não. Quando eu acordei lá no hospital. Eles me disseram que um primo meu tenha cuidado de mim. Um tal de Raimundo. De quem eu nunca ouvi falar. Adamastor confirma. É esse mesmo que eu encontrei pelo caminho. Ele prometeu lhe ajudar. Levar pro hospital da capital. E cuidar de tu. Diz que ia avisar a tua família. José fala. Avisou foi ninguém. E todo mundo na cidade pensava que eu tinha batido as botas. Batida as cachuletas. A única coisa que esse primo fez por mim. Foi autorizar que desligasse os aparelhos que estavam me mantendo vivo. Adamastor se assusta. Então esse rapaz não era teu primo. Muito menos teu amigo. Meu Deus do céu. Eu sinto muito. Eu não tinha como saber. José dá mais um abraço nele e agradece. Que isso, Adamastor. Se não fosse pela tua ajuda. Eu não estaria aqui hoje. Se tu fosse mesmo o meu herói. Agora esse tal de Raimundo. Que se dizia meu primo. Como é que ele era? Adamastor fala. Oxe. Pra quem não vê há tantos anos. É difícil de descrever a aparência do talzinho. Era um sujeito assim. Bem de vida. Roupas boas. Carro bonito. Muito confortável. Tem assim um cabelo preto. José olha pra Timbó. E fala. Só pode ser tertulinha aquele pilantra. Adamastor comenta. Se eu ainda pudesse enxergar. Eu poderia reconhecer o tal. José comenta. A escandoca é médica. Quem sabe ela não pode nos dar uma esperança. Adamastor fala. Eu já me acostumei. Não precisa se preocupar não, José. Timbó se entromete. Só me dá licença. Mas deveria ir visitar a doutorinha Candoca. Minha amiguinha. Ela é porreta. Que não cobra na dica de nada. De renta que não tem nem qualquer remenda à roupa. Moleque caridosa. O que tem de bonita tem de caridosa. O senhor vai ver. Quer dizer. Se ela ali curar. O senhor vai ver. O quanto ela é bonita. Tá aqui Zé Paulino que não me deixa mentir. É bonita ou não é Zé? José dá risada. E concorda com Timbó. Ela é linda. Vai ter muito gosto em lhe ajudar, Adamastor. É o mínimo que eu posso fazer. Já que me salvou a vida. Se eu puder ajudar a salvar a tua visão. Acho que consigo pagar uma parte dessa dívida de gratidão. Que eu tenho pelo senhor. Mas ao passear pela cidade com Adamastor. José vai colocar a vida do velho pastor de cabras em perigo. Já que Tertulinho sabe que ele é o único que pode revelar seu segredo mais cabeludo. Dessa vez ele percebe que não pode contar com o mirinho. Aquele incompetente me falhou duas vezes já. Ah. Diz que tinha dado um fim a Adamastor. Mas não deve nem ter encontrado o velhoto. Depois me arrumou um jagunço covarde. Não vai ter jeito. Dessa vez eu vou ter que resolver esse problema com as minhas próprias mãos. Tertulinho começa a planejar com a ajuda de Deodora o fim de Adamastor. Ela fala. Eu tenho lhe falado pra dar um fim nesse matuto. Se tu tivesse estado de um jeito nisso quando eu lhe falei. Não tá raiendo essa agonia que tá agora. Tertulinho revela. É o que dá mandar um incompetente fazer o trabalho sujo né. Dessa vez não vai ter erro amanhã. Eu mesmo vou. Vou dar um fim naquele velho. Deodora fala. Tá certo meu filho. Tá certo. Tome os devidos cuidados. Mas não fale. Mas dessa vez quem escuta tudo sem ser percebida é Ismênia. Que conta tudo pra Catão. Dessa vez Tertulinho vai tentar dar um fim num tal de Adamastor. Que sabe demais sobre as maldades dele. Catão diz. Eu ouvi falar nesse Adamastor. Lá sobre os cuidados de José. Parece que foi o velho que salvou o José depois daquele acidente quando ele desapareceu. Ismênia faz o apelo. Deixa que contar o patrão. Ou então o pobre do Adamastor vai pagar sua bondade com a vida. Tertulinho fica abismado. Tertulinho vai ter coragem de acabar com aquele pobre velho cego. Só pra esconder um segredo. Mas então isso significa que esse segredo precisa vir à tona. Tertulinho procura José sem demora e conhece o Adamastor. O coronel fala. Eu sinto muito. Mas eu vim avisar que meu filho quer dar um fim no Adamastor. Pra esconder um segredo. José revela. O Adamastor me salvou. Mas disse que encontrou um primo que ficou de cuidar de mim lá no hospital. Um primo que autorizou que desligasse os aparelhos que me mantenham vivo. Um primo que eu não tenho. O coronel adivinha. Tertulinho. Só pode ter sido Tertulinho. O coronel então tem uma ideia. Olhando pra Adamastor. Ele nota uma semelhança grande entre eles. Tertulinho está em busca de um Adamastor. Mas e se tivessem dois? Podemos despistar meu filho. Ainda consegui uma confissão dele. Tertulinho se disfarça de Adamastor. E todos se impressionam com a semelhança entre eles. Ele diz. Agora José. Leve esse homem pra um local seguro. Deixe que Tertulinho pense que eu sou o Adamastor. E que venha me atacar aqui. Floro Borromeu vai estar prontinho pra ouvir a confissão do meu filho. Deixe comigo. Que Adamastor vai estar seguro daqui pra frente. Ei. Mas o vídeo ainda não acabou não hein. E eu vou te contar se Tertulinho vai cair nesse plano do coronel. Se você ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes de continuar. Eu peço que você se inscreva. Clica no botão gostei. Antes que você se esqueça. Pro YouTube te avisar. Quando tem um vídeo novo. É só ativar o sininho e um abraço. Meu povo. Me diz uma coisa. Você acha que o Adamastor vai conseguir reconhecer Tertulinho. E revelar toda a verdade? Me conta a sua opinião aí nos comentários. Que eu quero ficar sabendo. Aproveita. E me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Que eu posso escolher o seu comentário. Pra falar nos próximos vídeos. Tá combinado hein. Rosângela Santos comentou. Boa tarde meu querido. Sou apaixonado por suas narrações. Você é simplesmente mil. Eu me divirto muito com o Timbó. Mas ele tá precisando mesmo de um chacoalhão. E Laís Dantas comentou. Gente do céu. Você é muito engraçado. Eu amo esse seu jeito de narrar os capítulos da novela. É muito massa. Eu me acabo de rir. Eu sou de Natal. Rio Grande do Norte. Deus te abençoe. Muito obrigado Rosângela. E muito obrigado Laís. Fico muito feliz que vocês gostem da minha narração. E das minhas brincadeiras. Muito obrigado pelo comentário de vocês. Pela companhia. Pela gentileza. Um grandissíssimo abraço. E um beijão pra vocês aqui ó. E agora voltando pra nossa história. Tertulinho fica sabendo que a Damastor está sozinho. Descansando na casa de José. E vai até lá. Dá um fim naquele velhote. Todo mundo vai pensar que foi de causas naturais. Afinal ele já deve estar com uns 350 anos. O pessoal nessa idade morre né. Tertulinho entra no apartamento e fala. Chegou tua hora Damastor. O coronel disfarçado diz. Eu sei quem é tu. É primo de Zé Paulino. Tertulinho não se aguenta e revela. Primo uma ova. Aquele desgramado não tem família não. Tu lá é filhado de chocadeira. Era pra ele estar debaixo da terra se não fosse por tu. Eu não vou deixar aqui estraguear minha vida com candoca não. Tu vai conhecer seu criador. Se prepare. Nesse momento o coronel tira o tapa-olho e se revela pro filho. Que vergonha. Que vergonha Tertulinho. Eu nunca pensei que tu fosse capaz de tamanha baixeza. E tamanha crueldade. Pode levar. Pode levar a flor, o Borromeu. Pode levar que com essa confissão ele pode ir direto pra cadeia. E eu sou testemunha. Tertulinho fica sem ação. E acaba indo pra cadeia. Claro que esperneando tudo que tem direito. E chamando pela sua mamãezinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Pra ficar ciente de todos os vídeos. Que eu trago só aqui pra você. Sempre com muito humor e leveza. Como esse aqui ó. Que está aparecendo agora na sua tela. Ele está cheio de novidades. E tem mais uma notícia incrível da novela Mar do Sertão. Um grande abraço e até amanhã.